Olá pessoal, já estamos aqui na nossa live. Boa noite, sejam bem-vindos. Quero dizer pra vocês que a gente sempre fez live às 17 horas, mas muito congestionado, não sei se estava tendo problema na conexão aqui da minha casa ou na casa de outras pessoas, mas eu resolvi fazer uma experiência com live às 21 horas, tá? Vocês que me seguem nas redes sociais, ficam ligadinhos aí porque eu tenho algumas lives dessa semana, tá bom? Dia amanhã, amanhã não, sexta-feira, sexta-feira, dia 1º de maio, eu estarei fazendo parte da live da Igreja Apostólica Unidade em Cristo. Pastora Naira Pedrini, estarão ali Cristina Melo, Dimila Ferber, Ana Nóbrega, Deco Rodrigues e nós vamos falar sobre a adoração nesses dias, vai ser muito bom. E no sábado de manhã, quer dizer, no sábado às 16 horas, eu vou estar com o pastor Cláudio Gama, pois é, pastor Cláudio Gama às 16 horas, vai ser maravilhoso também. E à tarde eu vou estar no YouTube com as mulheres da minha igreja, né? Três mulheres da minha igreja, para nós falarmos sobre criação de filhos, educação de filhos. Os nossos filhos são só a fecundação do óvulo ou eles, nós temos participação na formação do caráter desse filho, tá? Vai ser muito bom, só live maravilhosa, tá? Agora eu já tô vendo aqui, gente linda, participando aqui da minha live, né? Estamos aqui com Raquel Souza, Silvia Lopes, missionária, missionária, tia Jô, né? Tá aqui também a Lilian Tatiane, né? Tá aqui a Rosângela. Pois é, nessa live de hoje, eu quero fazer duas coisas, convidar pessoas para entrarem ao vivo comigo, para cantar alguma canção minha, ou a pessoa que não sabe cantar, ou que de repente não conhece as minhas canções, queira fazer parte da enquete. E a enquete que eu quero fazer hoje é, depois que a quarentena acabar, nós vamos ter que recomeçar a vida. E de que maneira você pretende recomeçar? Essa é a enquete de hoje, tá bom? Se alguém quer entrar ao vivo comigo, escreve aí assim, olha, Leia, eu quero falar contigo, eu quero cantar com você, porque aí eu te chamo, para eu não ficar sozinha aqui nessa live, né? Essas últimas lives, eu não tô mais, eu não convidei ninguém especial para estar dividindo a tela comigo, porque eu gostei daquela experiência de dividir a tela com vocês, vocês que curtem meu trabalho, vocês que ouvem minhas músicas. Aliás, Marina de Oliveira, ela entrou em contato comigo e já disse que a próxima canção que vai ser feito clipe e vai começar a ser trabalhada, ela se chama Já Estou Vendo Deus Agir e vai ser lançado no mês de junho. Ó que maravilha! Eu tô feliz demais e eu queria conversar com alguém, falar sobre esse momento tão especial também da minha vida. Não sou cantora, mas... Ah, passou. Ih, meu Deus, eu tenho que pegar e cair de baixo, né? Meu pastor Leandro Gavinho. Angel, Leia, eu quero falar contigo e cantar. Vamos ver se ela tá, se ela sabe cantar. Que canção que ela sabe cantar, né? Angel, só o nome dela é maravilhoso, né? Enquanto isso eu vou dando um jeitinho aqui no meu cabelo, porque, olha, a gente fica esperando... Ah, cadê a Angel? Cadê a Angel que eu não tô vendo? Não, é oi Angel, né? Isso. Oh, meu Deus, como é que você tá, Angel? Tô bem. É? Um prazer falar com você. Amém. Ô, Angel, você sabe cantar alguma canção minha? Sei. Qual? O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. E aí, ó, ó, ó. Parabéns! Muito obrigada, tá, Angel. Beijinho, ó. Beijo. Você é de onde? Tô de Anchieta, Rio de Janeiro. Gosto de Anchieta. Então tá, tchauzinho, beijinho. Beijo. Então, gente, o Angel esteve cantando comigo aqui, né? Vozinha fininha, gostosa, né? Não dói os ouvidos. Muito legal, muito legal. Gostei. Vamos ver aqui, ó. Simone Queiroz, Lucas Oliveira, Yara Lini, Cláudia Linhares. Vamos ver a Cláudia Linhares. Porque ela entrou lá nas minhas redes sociais e ela disse que ela queria cantar comigo. Vamos ver se a Cláudia canta bem. Ah, porque agradável ela é. Eu gosto muito de... Ó, olha aí a Cláudia. Rapaz, Senhor, pastora. Você é de onde, Cláudia? Eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente tô morando em Belém do Pará, Ilha do Marajó. Ai, que delícia. Você sabe que eu estive em Ilha de Marajó e andei de búfalo? Eu não tô lhe escutando direito. Tá me ouvindo agora? Um pouco. Eu estive em Belém do Pará, Ilha de Marajó e andei de búfalo. Isso é o que eu estou falando. Pois é, não tô conseguindo falar com a Cláudia. Ela vai entrar de novo e a gente vai falar com ela melhor, porque eu não tô ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Diz aí assim, ó. Leia, tô te ouvindo, sim. Vamos ver essa daqui, ó. Priscila. Priscila quer falar comigo? Eu não sei se quer cantar. Cantar é maravilhoso, né? Tomara que a conexão com ela seja legal. E aí, Priscila? Oi. Você é de onde? Sou de Amparo, São Paulo. Uau, que delícia. Manda um beijo pro pessoal, tá? Um beijo pra todo mundo. Ô, Priscila, você sabe cantar alguma canção minha? Todas. Uau. Canta uma aí pra mim. É, quero trazer a memória Só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Eu tô nervosa. Ah, nada. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos Nem roubar a minha fé Agora deixa eu cantar um pedacinho Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas, pois é isso Que o inimigo quer Você! Mas vou ocupar a mente Com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Priscila, ó Oi! Beijo! Te amo! Deus abençoe! Obrigada pelo carinho que você tem comigo, tá? Beijo, linda! Deus abençoe! Maravilha falar com a Priscila, né? E ela canta com uma graça É uma delícia! Vamos ver quem mais quer Cantar comigo Eu quero cantar Vai ter virada Vamos ver se essa pessoinha aqui Lindinha, né? Eu já até esqueci o nome dele Glória a Deus! Como é seu nome, hein? Renan de Carangola, Minas Gerais Que coisa linda! Olha, todo mineiro tem uma graça, assim Uma simpatia Só Jesus Agora me diz uma coisa, Renan Qual a música minha que você gosta? Leia Eu sou um colecionador de Leia Mendonça Então eu tenho todos os CDs Eu amo todas as músicas Mas uma canção que marcou a minha vida Nesse novo trabalho que você lançou pela MK É o último que saiu até em CD físico, né? Foi a música Vai ter virada Ainda? E eu quero profetizar essa música pra minha vida Amém Pra nossas vidas Pra todos nós Estamos vivendo esses momentos difíceis A minha mãe tá passando por uma enfermidade aqui Na minha casa Ela tá com câncer E eu creio que Deus vai fazer uma virada na vida dela Eu creio também Amém Vai trazer a cura E eu quero cantar essa canção Declarando isso Canta, Renan Canta Pode Eu vou começar do refrão que diz assim Isso Canta o refrão pra você Deus vai mudar a história de gente aqui Olha aí O que ele prometeu É fiel para cumprir De amanhã pra frente Vai ser tudo diferente Na tua vida Ei, Renan Renan Gente que não compartilha a vida Não, não, não E depois dessa quarentena Então, minha filha Eu tô mais seletiva ainda Então, vamos lá Quem mais quer cantar comigo? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha, o Fábio e a Yasmin Tudo já cantaram Esses dois são maravilhosos, né? Esses dois são maravilhosos Acompanham o meu trabalho E tem sido uma benção Mesmo eles na minha vida Vamos ver Quem mais quer cantar comigo? É quem mais quer falar comigo sobre De que maneira você vai recomeçar a sua história Depois dessa quarentena Porque eu vou te contar uma coisa Dois meses Né? Sem trabalhar Preso dentro de casa Tem gente que trabalha pra ganhar diariamente E tá sem trabalhar Como é que vai recomeçar a vida? Né verdade? Então, se você tiver uma opinião De que maneira você quer Dar uma opinião Quer cantar Né? Tem uma Eliane aqui, ó Eliane Ela está pedindo pra chamá-la Ai, que bom, né? Quando a gente divide a tela Com gente que gosta da gente Que canta as nossas canções Isso é muito lindo Isso é maravilhoso Então vamos lá Vamos ver se eu consigo falar com a Eliane Porque eu já chamei a Eliane E até agora Eu não consegui Ah, tá aqui, ó Eliane E aí, minha linda Vem cá, você é de onde? Sou de Duque de Caxias Ah, hoje o Rio de Janeiro Tá em peso aqui, né? Seguidora de Leia Mendonça Desde o tempo Bem pra trás Eita, Glória Então canta uma canção minha aí Que você goste muito Antiga Antiga Ninguém Ninguém Me pegaria por aí Sabendo todo o mal em que eu me meti Me dando outra chance pra viver Então Por isso que eu não largo o meu Jesus Que me achou perdida sem ter luz Me fez mais rica que qualquer mortal Ei, Eliane Ó, ó Um beijo Manda um beijo pra Duque de Caxias Obrigada Obrigada Beijo Coisa linda, né? Gente Eu não sei se vocês ficam emocionados Mas eu fico Vamos ver essa Essa Eu acho que é Belzinha Lá de Pernambuco Olha o povo do Recife aqui chegando também O Anderson Ferra já chegou E aí, minha linda Como é que é seu nome? Roberta Eu sou de Pernambuco Eu sou de Pernambuco Eu gosto desse sotaque Ô, ô, ô Querida Canta uma canção minha aí Que eu quero ver José Que dó Meu Deus Que dó José Encurralado Por uma mulher E a Bíblia fala Que não era um ar qualquer Era esposa de Potifar Ai, que lindo Ai, que lindo Essa música é linda É um presente de Anderson Freire pra mim Eu também gosto muito dela Olha, manda um beijinho pra essa lindinha Que tá do seu lado Laura Laura, beijinho Tchau Tchau, minha linda Deus abençoe Ai, que coisa linda Ela foi buscar uma música Assim, ó Lá atrás do CD Se não me engano Autoridade e Unção Maravilhosa Vamos ver se a Cláudia Linhares Vai conseguir falar comigo agora Porque ela me pediu lá no Instagram Leia Me chama pra cantar com você Né? Vamos ver se agora ela consegue cantar Ô, Cláudia Oi, pastora Vamos cantar Canta, Cláudia Canta, Cláudia No teu nome eu curei Em teu nome vidas restaurei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Devolvi as suas mãos Transformei noites sombrias Oh, linda Em alegres e doces manhãs No teu nome transportei Das trevas pro teu reino Multidões Claudinha Claudinha Oi, pastora Oi, pastora Um beijo Beijo, te amo Vamos continuar nos falando no Instagram, tá? A Claudinha é uma benção, né? Ela é uma seguidora minha É maravilhoso É maravilhoso Vamos lá Quem mais vai cantar comigo? Eu já vi um monte de gente aqui pedindo pra cantar Né? Simone Saraiva Tô presente O Renan Pereira Lilian Tatiane Ih, meu Deus Quem mais passa tão rápido, né? A gente vai cantar Gente Sexta-feira Dia 1º De maio Eu vou estar numa live Junto com a pastora Naira Pedrini Pelo Pelo Instagram Da Ah, meu Deus É Instagram? Já até fiquei perdida Da Igreja Apostólica Unidade em Cristo E vão estar presentes também Cristina Mel, né? A pastora Ana Nóbrega Pastora Ludmila Ferber Deco Rodrigues Nós estaremos ali falando sobre Adoração nos dias de hoje Né? E cada um vai cantar Com banda Ih, vai ser um espetáculo Né? Pra glória de Deus E você não pode É... Perder essa Eu vou colocar nos meus stories Também no meu feed Ah... Os banners Pra você não perder, tá? Isso na sexta-feira Dia 1º Mas Eu estarei também Com o pastor Cláudio Gama No sábado Às 16 horas Eu vou botar lá Todos os banners Também vou estar com a pastora Jobeloto Na sexta-feira Às 7 da noite Ih, só Só bênção Né? Assuntos maravilhosos E cadê você? Como é que você vai recomeçar Depois que essa Quarentena Acabar? Tem alguém querendo Falar comigo? Vamos ver aqui Essa pessoinha linda Vamos ver se eu consigo Cantar com ela Que ela tá pedindo Pra cantar Tem alguém dizendo aqui Que desde a infância Que gosta dos meus hinos Meu Deus Já tô ficando velha Meu pai Que que é isso? Vamos lá Vamos ver se essa pessoinha linda Vai entrar Né? Tem várias pessoas aqui pedindo Alessandra O cantor Patrick Gomes Gente Eu tava pensando Sabe? Só mesmo com Jesus A gente Passa por certas situações Só mesmo com Ele Os dias não estão fáceis De forma alguma Estão difíceis Mas a gente tá agarrado com o Senhor Cada live Cada culto Né? Cada canção Pregação As pessoas estão se reinventando Porque é assim que a gente vive Se reinventando E quando essa quarentena acabar Eu queria saber Se você O que que você vai fazer Pra recomeçar? Quem tem um Uma lojinha E teve que fechar a lojinha Como é que vai recomeçar? Se você Né? Como? Vamos ver aqui Ó, tem alguém aqui que me bit Olha meu Deus Peraí Tá, vai entrar? Entra rápido Minha filha Ei! Você me bitiu Não foi? Verdade, Leia! Como é seu nome? Meu nome é Silvia E você é de onde? E você é de Duque de Caxias Rio de Janeiro Eita, Duque de Caxias Está em peso, hein? Você canta alguma canção minha? Você chorou, você pediu Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Tão sozinho e sem sorte No vale da sombra da morte Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz Lindinha! Oi! Beijo! Vem lá, beijão! Vem lá, beijão, beijão Tinha família, tá bom? Linda! Olha lá o maridão, né? É Manda um abraço pra ele, tá bom? Tchau! Tchau! Tudo de bom! Deus abençoe! Amém! Gente, entrou alguém aqui De Itajaí Pedindo pra falar comigo Mas sobe tão rápido Que eu me perco aqui Então Vamos ver Se esse pessoal aí De Itajaí Volta Pra poder cantar comigo Eu queria saber Vocês aí Né? O que que vocês estão É O que que vocês estão Pensando Pra 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 quando Essa quarentena acabar Hein? Vamos ver aqui Essa minha lindinha Oi, Lê E aí, minha linda Como é seu nome? Eu sou a cantora Patrícia Marta Muralha vão cair, você vai clamar e Deus logo vai responder um milagre vai acontecer, você vai ver pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder que benção minha linda, Deus abençoe seu ministério tá? fica com Deus obrigada lindona maravilha né? Deus abençoe o ministério da querida Patrícia vamos lá, Léia amei cantar com você, obrigada obrigada a você, eu quero voltar a trabalhar e me dedicar mais na obra do Senhor vamos ver o que a Érica tem pra nos dizer sobre o recomeço nossa, como é que nós estamos sentindo falta da igreja, de abraçar os irmãos, de cantar junto, de ceiar junto mais uma ceia que nós vamos ceiar cada um na sua casa, domingo eu tô lá na igreja pregando e cada irmão na sua casa ceiando e é o que vai acontecer em todas as igrejas a gente tá com saudade a gente quer tá junto Simone Saraiva não aguenta mais não é Simone Saraiva? oh Glória Cardoso tá aqui Natália é muita falta como a senhora é simples eu quero ir pra igreja isso aí Yasmin tô aguardando aqui a Érica Freitas que ela quer falar comigo é muito bom né? canta oh mestre essa pessoa que tá me pedindo pra cantar canta oh mestre ela pode cantar comigo? volta aqui dizendo assim pastora sou eu quero cantar canta mestre oh mestre aí eu canto com você tá bom? eu acho que a a Érica não conseguiu chegar deixa eu ver aqui olha quem vai marcar presença na minha live minha prima Nilceia lá de Rio Bonito canta que é uma maravilha né? porque cantar tá na veia dos mendonças vamos ver se eu consigo falar com a minha priminha Nilceia Mendonça maravilhosa abençoada querida ela canta uma musiquinha tão maravilhosa que eu fui eu tive que curtir né? eu tive que espalhar compartilhar porque a Nilceia ela é uma bênção Leia eu quero voltar puxa vida Leia água santa como é que é? água santa tá ligadinho canta Ilha da Intimidade você é porque eu fico falando assim tô esperando a Nilceia entrar mas eu não tô conseguindo a querida Nilceia quem pediu pra cantar Ilha da Intimidade? hein? quem pediu pra cantar Ilha da Intimidade? vamos cantar Ilha da Intimidade? olha quem vai cantar hoje essa semana mesmo eu ouvir essa canção porque ela é muito bonita né? é outra música do Anderson Freire maravilhoso né? compositor uma bênção também não contou conseguindo vamos ver aqui Fortaleza vamos ver se essa Fortaleza aqui vai poder ó é porque às vezes a gente chama a pessoa acho que não acredita né? ó vamos ver esse daqui ó será que ele quer cantar comigo? pois é Lucas Campos eu tô te tô te chamando e não não ai Lucas o que que eu faço agora? fixei o que que eu faço pra poder tirar o Lucas Campos daqui? eu fixei o Lucas Campos gente como é que pode? vai ficar o Lucas Campos aqui direto ah tá aleluia bom cadê você pra cantar comigo? ô meu Deus ué mas por que que eu não tô ah porque não tá aqui ó não tô conseguindo mais o que que tá acontecendo? cadê o Venâncio que queria falar queria cantar comigo? eu não tô conseguindo mais deixa eu ver se Venâncio 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 tá aqui não tá não ah gente cadê meu amigo? olha eu também vamos ver vamos ver se eu consigo falar com esse meu amigo maravilhoso acho que é ele né às vezes eu me engano né aleluia vamos ver se eu consigo falar vamos ver se eu consigo falar cadê ele meu Deus aqui ó ó isso vamos ver se eu consigo falar hum meu pai tô com calor hein Lucas ô Lucas você sabe cantar Quarto da Esfera? Ilha da Intimidade a Ilha da Intimidade né você quer cantar comigo? vambora vai se em uma ilha eu me encontrar te lembrarás de mim sei que podes me arrebatar vou abrir o céu pra mim se isso não acontecer sei que um dia descerás pra revelar a igreja além do que João pode contemplar vou contemplar além do trono além dos 24 orteãos além dos sete castiçais eu terei a visão além daquele que é semelhante ao mar de vidros além daqueles que diziam soltou quero dizer que eras quero cantar que eras quero lançar minha coroa sobre o trono eu quero ir além de tudo que já conheci continua aí por favor Lucas que voz é essa Lucas um beijo beijo pra todos Deus abençoe saudade eu também gente o Lucas faz parte daquele grupo que acompanha que torce que curte que faz bombar as minhas lives os meus clipes uma benção então vamos lá quem mais passou aqui um monte de gente passou muita gente aqui cadê 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 aleluia gente eu amo seu ministério Fernando Caldense eu não vou chamar assim aleatoriamente porque tem pessoas que estão dizendo assim ó me chama aí quando eu chamo aí a pessoa diz assim ah eu não tô bem arrumada e etc e tal entendeu vamos ver essa daqui ó olha vamos ver se eu consigo falar caixa abençoada aqui nem vou falar o nome pra poder não ficar na pista né já vi que tá na live também a minha amiga Conceição e aí menino como é que você tá fala senhor como é seu nome Daniel sou de sete lagoas de sete lagoas você é mineiro você é mineiro 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 eu amo esse jeitinho dos mineiros quem estava em guerra era eu saqueando o inferno com o meu louvor a Deus e quando eu adorava o inimigo covardemente acertou um dos meus mas eu não me dei por vencido não pensei em pedir trégua nem paz não vai ter a minha rede estava protegida levantar a bandeira branca jamais ai que lindinho né gente eu acho que esse que lindo o Daniel assim mansinho né gostoso ouvir ele cantar eu quero cantar canta covardia vamos ver se tem mais alguém aqui pedindo pra poder cantar vamos lá vamos ver né vamos ver se essa Júlia não não vai não consigo vamos ver se eu consigo a Júlia aguardando a Júlia Cris será que a Júlia Cris vai entrar vai vai entrar ei Júlia vai vai minha irmã você é de onde de Angas do Reis mora bem minha querida canta uma canção aí da Leia Mendonça eu queria cantar uma aqui com você no teu nome no teu nome eu curei no teu nome vida eu testerei no teu nome muito muito como 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 arrependido devolvi as suas mãos transformei noites sombrias e alegre alegres e doces em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidão quem quem está quem está já era eu saqueado o inferno o inferno meu Deus tão linda o povo está sabendo a letra mesmo Lucas Campos é verdade querem memórias o povo memórias pastora chama aqui Tatiane Dulce vamos ver se cadê Tatiane Dulce meu Deus foi embora eu ia colocar o nomezinho dela Leia quero cantar com você vamos ver se eu canto com você vamos ver aqui estou aguardando a conceição oficial amém vamos ver se ela vai cantar comigo quero cantar com você ué como é que é teu nome Leia tudo bem como é teu nome é Bruno e que conceição é esse então Bruno Conceição ah entendi você é de onde sou de São Gonçalo São Gonçalo terra gostosa terra boa canta aí Bruno alguma coisa aí pra mim nenhuma praga chantagem contenda inveja frieza nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família eu ando com Deus eu não temo perigo o filho querido vai voltar pra casa quem não é de casa vai ter que sair muralha de fogo estão cercando os muros arcanjos armados não saem daqui Deus já deu ordem aos anjos ao povo até o inimigo vai ter que esquecer se eles falharem em minha defesa Deus se levanta do trono e vem me acudir Bruno oi beijo coisa linda coisa linda vamos ver aqui quem mais estou com playback na agulha meu Deus do céu vamos ver quem é essa pessoa que quer cantar comigo que o playback já tá na agulha mas é que é inegó só pode cantar um pedacinho tá bom Renan acho que é Renan se não me engano meu pai tem mais gente tem a Leonardo Pereira Ferreira também quer cantar e tá aqui tô esperando mas ele não entrou não o Renan que disse que tava até com playback chama eu vamos ver aqui chama eu eu vou chamar chama eu pastor Anderson ele disse assim chama eu ó não sou evangélica mas amo seus hinos Jesus te ama tá querida da sua vida pastor Anderson cadê é a esposa oi e aí minha linda você é de onde São João de Meriti Parcararoma Rio de Janeiro hoje chegou pesado canta alguma coisa aí pra mim você chorou você pediu tanto tanto insistiu precisando da resposta tão cansado já não faz já não faz nenhum nenhum sentido a vida que está vivendo de fracassos e derrotas tão sozinho e sem sorte no vale da sombra da morte achando até que é o fim mas Jesus quem muda a história já declarou sua vitória só pra te fazer feliz e aí minha linda como é que é seu nome mesmo Leila 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 é o nome da minha irmã um beijo tchau beijinho Leila Leila participando aqui marcando presença vamos ver quem mais vai cantar comigo a Jaqueline Viana aparecendo aqui na minha live Angra dos Reis em peso vamos ver aqui Nilde Nilde está pedindo pra poder cantar comigo vamos ver se a Nilde vai se a Nilde vai ai Leonardo Ferreira e gente e Uri Eita como é que é seu nome Nilde Soeiro Nilde você é de onde Nilde eu sou de Paragominas mas atualmente estou morando em Uruará no Pará uau e que música você sabe minha que possa cantar aqui gente como eu trabalho com o círculo de oração a gente canta muita canção mas eu estou aprendendo agora no momento covardia porque eu amo essa canção então canta assim olha quem estava em guerra era eu saqueando que foi o inferno com meu louvor a Deus enquanto eu adorava o inimigo covardemente acertou um dos meus mas eu não me dei por vencido não pensei em ter de trégua nem paz nem paz não baixei a minha guarda estava decidido levantar bandeira branca jamais não me entrego não me rendo não me quebro não me quebro não me quebro nem paz não me quebro não me quebro não desisto continua o asserviço asserviço do rei não é chorando pelos campos mas é de cabeceguir que é guarda providência de Deus dois ai daquele que tocava o bebezinho ele está dormindo por isso eu estava cantando um pouquinho baixo lindona beijo Nilde Deus abençoe sua vida olha você tem uma voz linda tá amém Deus abençoe além de cantar bem ela é do círculo de oração gente ó mulher de Deus a gente sente longe arrepiou vamos lá linda adorei a voz é muito linda a voz maravilhoso vamos ver quem mais vai cantar comigo bom eu vou chamar essa mocinha aqui que essa mocinha já mandou não sei quantas mensagens aqui porque ela quer cantar ela quer cantar ela quer cantar então ela vai cantar vambora vambora vamos 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 fazer a porta aberta isso é começa aí ih não lembro já lembrei ele faz a porta se abrir ele faz a terra eu possuir faz-me de novo acreditar vou caminhar sem desistir quebraram-se os grilhões estou livre das maldições o melhor que eu faço é confiar em Deus te amo também é a Yasmin ela é aqui da minha igreja né uma gracinha muito querida vamos lá caixando de veita acabou de entrar Bruno Cardoso chama eu deixa eu ver se o Bruno Cardoso vai cantar também né que até agora ninguém quis falar como é que vai recomeçar a vida depois dessa quarentena né eu fiz uma enquete aí queria ver se alguém ó tem um Jefferson aqui pedindo pra pra chamar deixa eu falar primeiro aqui com essa pessoinha linda que vai falar comigo agora tá bom cadê você oi é não tá aparecendo não apareceu não apareceu o rostinho dele é vamos lá quem mais é alô meu Deus passa rápido né tinha que ser um pouquinho mais devagar eu quero Leia vamos ver se eu consigo falar com a Viviane ué mas será que a Viviane já não foi não será que não vamos lá daqui a pouco a nossa live vai acabar oi Leia a ilha linda eu sinto que você me chamou é lógico você chamou você pediu você é de onde obrigada eu sou do Rio de Janeiro capital de onde Campo Grande ai adoro minha família mora lá sabia sei lá eu queria participar da enquete porque eu sou então fala meu amor como é que você pretende recomeçar então pela misericórdia eu sou pastora e também né e a preocupação de todo pastor é como estão a vida das nossas ovelhas e o que nós podemos fazer que nós não fazíamos antes e podemos fazer agora que é mostrar pra eles que Deus está no controle de tudo Glória a Deus e eu tenho um projeto que eu fazia com as meninas que se chamava OPAQ Unidas por Amor de Cristo era um domingo por mês e eu quero continuar com muita garra nesse projeto porque esse projeto salvou vidas curou almas e reconciliou casamentos então eu quero colocar muito nesse projeto prazer que você seja muito abençoada te amo obrigada beijo que linda né que linda que pastora linda ela hein pelo amor de Deus o que que é isso me chama antes de acabar quem é a Gabi vamos ver se eu consigo falar com a Gabi ela disse assim me chama antes da live acabar mas eu não tô conseguindo chamar tá aqui ó ih meu Deus fixei de novo não sei por que que eu tô apertando ali no fixar cadê a Biazinha que pediu já foi né agora eu vamos ver aqui quem é que tá dizendo assim agora eu é gostoso né gente é tão bom essa interação maravilhosa maravilhosa graças a Deus que Deus me deu essa ideia de falar com vocês eita glória o paz pastora como é que é seu nome César César e você é de onde César nesse momento eu sou de Portugal nós estamos em terras estrangeiras César você sabe alguma canção minha eu prefiro na enquete eu não sou cantora então vai na enquete eita gostei gostei ó rapidinho tá como é que você pretende recomeçar após a quarentena César primeira coisa é começar é é voltar pra igreja né que aqui já tem dois meses que as igrejas estão fechadas verdade dois meses muito triste essa situação você é pastor não 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 sou evangelista ah evangelista já vi já vi interesse pelas almas é verdade tem que correr atrás é verdade meu amado então começar os cultos e juntar o povo né porque a gente não sabe como é que estão as nossas ovelhinhas né é aqui por enquanto a gente tá se unindo aqui entre os brasileiros uma na casa do outro né a gente sai escondido porque daqui não pode é eu tenho amigos em Lisboa isso aí a gente tá escondido vamos fazer uma oração na casa de um na casa de outro parece que a gente tá vivendo parece que a gente tá vivendo aqueles dias lá de Pedro de Paulo né e Tiago João fazendo escondido forte dá uma assim mesmo manda um beijo pra todo o povo brasileiro que tá aí em terras estranhas tá bom força beijinho coisa linda né por meu Deus eu sou apaixonada por esse povo sou apaixonada sou apaixonada pelo povo de Deus a gente não se abala não gente é ruim hein a gente não se abala não quando a coisa aperta o que a gente faz vai pro joelho quando a coisa aperta a gente faz o que liga pra um amigo né aqueles irmãos que são próximo né ó quem tá aqui na nossa live é que eu nem vou chamar porque ele não falou nada pastor Obed Leal meu querido pastor eu sou apaixonada por essa família Obed e Ster e nós estamos aqui nessa live linda né interagindo compartilhando com esse povo maravilhoso então muito obrigado por ter me chamado glória a Deus o pessoal agradecendo aqui tô aqui também Dela Torre Pela Torre tá aqui comigo chegou também o Fernando Pascoaleto eu não tô chamando esse povo porque esse povo não tá falando me chama me chama ou então como disse a outra chama eu chama eu né eu tô chamando só quem tá me pedindo pra poder entrar na live e por enquanto tá sendo maravilhosa essa live porque é eu tô falando com pessoas que que gostam do meu trabalho né pra gente poder cantar junto tem alguém aqui dizendo assim a igreja somos nós a Cláudia Linhares é verdade a igreja somos nós mas a igreja precisa se juntar né o voltar pra igreja que ele quis dizer foi a comunhão e não simplesmente o templo tá foi a comunhão então vamos lá chama eu Denis Soares vamos ver se o Denis Soares olha eu espero que o Denis entre pra cantar louvores a Deus né Denis não sei se eu já te chamei alguma vez ó cadê o Denis o Denis chama eu agora fugiu ah ih mulher de Deus quanto tempo meu Deus não acredito não esse negócio não eu não acredito não vem cá é você é de onde Denis eu sou paraibano na terra eita glória canta aí Denis pra gente você tem cara de que canta bem vamos lá vamos lá o fio de escarlate salvou a meretriz e sua família o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa se um filho partiu se um bem se perdeu se o amor esfriou ou alguém morreu você pode chorar mas não deixe de esperar em Deus tua casa é herança de Deus ninguém pode tocar pois quem guarda sua casa é o leão da tribo diz o Deus Denis Denis adorei você tem gente de ser muito alegre ó beijinho a Paraíba te ama muito também amo vocês também te amo amém 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 que coisinha linda que coisinha linda adoro isso adoro né deixa eu cantar um louvor minha amada Edna Edna vamos ver se a Edna vai cantar comigo né só gente maravilhosa não olha gente tem uma coisa que eu não gosto nas redes sociais é gente que entra na nossa página pra poder nos agredir mas quando as pessoas entram assim olha a Edna aí entrou pra poder cantar louvores comigo né Edna Ei amor nunca vi na vida e me chama de amor pode tem que abraçar tem que agarrar você é de onde sou de Linhares no Espírito Santo hum respeitado é o público canta aí minha linda vou cantar um louvor meu que tá lá no meu canal do Youtube então tá bom pode cantar depois é canta rapidinho tá porque senão já vou passar pra outro só o coro só o coro hoje lindona Linhares marcando presença olha Ana Deise chama eu olha vou botar hashtag chama eu tá acho que minha live algumas acho que eu fizer assim eu vou dizer assim chama eu entre aspas né porque chama eu tá errado né mas entre aspas e a gente vai vamos lá eita que linda você é de onde maravilhosa eu sou de Piracicaba Leia meu Deus e qual é eu amo sua voz é e qual a canção que você vai cantar comigo na verdade eu canto muito mas eu queria muito dizer algo a enquete eu tenho enquete isso rapidinho apresenta a sua opinião rapidão assim eu faz três meses que eu perdi minha filha mais nova né de seis anos então a gente tá ainda nesse processo de luto e com a pandemia também isso ajuda um pouco né a não cicatrizar mas eu agradeço a Deus porque o Senhor tem mostrado que mesmo nessa pandemia que a gente tá vivendo a presença dele é acima de tudo nas nossas vidas né e estando na igreja ou não fazendo culto online na nossa casa ou não o importante é a presença do Senhor na nossa vida eu tô muito feliz eu sou até nervosa olha eu quero dar um beijinho no seu coração porque não deve ser nada fácil eu esse mês também perdi a minha a minha prima né ela faleceu 17 aninhos muito doído né só a gente que conhece essa dor que pode imaginar o que a pessoa tá sentindo mas minha linda ó Jesus te ama um beijo eu fiquei muito feliz a nossa vida tá nas mãos dele tá bom com certeza a presença dele é acima de tudo beijo é muito lindezinha né gente meu Deus meu Deus a perda de um filho posso nem imaginar chegou a me doer aqui Leia me nota ô meu Deus é claro que eu te noto é a caliopa né eu nunca sei falar o nome dela eu acho que ela é lá de Fortaleza vamos ver se eu consigo falar com ela ela vai dizer agora como é que é teu nome garota meu Deus do céu menina como é que é teu nome Calilpi Calilpi olha que nome chique você é de Fortaleza não é tô de Crata eu uso no Ceará tenho tudo que é de CD seu e tô revoltada porque não fabrico mais CD é mas nós vamos fazer olha só Calilpi né Calilpi é Calilpi é agora a MK tá trabalhando com singles então a gente tem que lançar cinco singles pra poder lançar o EP quando as cinco canções tiverem sido lançadas eu vou conversar com a gravadora pra poder fazer o físico nem que seja uma quantidade pra que eles gostem a gente que acompanha coleciona a gente acabou com a gente não tem mais CD é verdade você sabe que você nas fotos do Instagram você é lindíssima né até sem maquiagem você é linda hein garota ah que obrigada então você canta um pedacinho ó canta um pedacinho da minha música vamos cantar meu grande eu sou pode ser o refrãozinho pode ser só um pedacinho tu és o meu grande eu sou tu és Jeová a rocha que me sustentou e a cor do teu olhar mexeu comigo eu grande amigo em ti achei Obrigada Carine Eita maravilhosa tem gente que a gente já parece que é amigo da gente né olha tem aqui o o o Dela Torre Dela Torre tá falando chama eu eu vou falar com Dela Torre hein porque hoje nós estivemos juntos tá Martinha eu e Dela Torre fui lá ó pra poder pelo amor de Deus não dá né não pode vir a garra não pode vir a garra eu quero falar que esse gato esse gato que vai aparecer aqui é o Rafael Dela Torre é o Caleb que vai contar é o Caleb Martinha Didi coração feliz tem coisa nova por aí família Dela Torre ó I love you ai que delícia eles são tudo membros da minha igreja né gente maravilhosa olha Renê Renê Pereira encheu aqui o meu assim chama eu chama eu o povo já pegou né chama eu então é hashtag chama eu ai eu adoro vamos ver aqui o Renê se a gente vai conseguir falar com o Renê ô Renê oi calma aí rapidinho vira pra mim menino eu tô querendo virar aqui calma aí isso não pode calmar não pode calmar não tá vendo agora isso Renê você é de onde eu sou de Realengo Rio de Janeiro né isso eu tô com um playback aqui pra louvar eu sempre louvo amanhã eu vou fazer uma live ao vivo aqui no Instagram tá olha só só desce um pouquinho o seu celular pra poder ouvir os olhos tá bom e agora agora tá ótimo agora canta um pedacinho de uma canção minha ou você quer participar da enquete botei o playback tem ih meu Deus vai demorar pra entrar hein não só um pedacinho ele vai cantar você chorou você pediu só um pedacinho não entrou ainda não tá na introdução isso isso vai entrar agora ou vamos lá rápido é rápido é rápido você chorou você pediu tanto tanto insistir precisando da resposta já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracassos e derrotas tão sozinho e sem sorte no vale da sombra da morte pensando até que é o fim mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória só pra te fazer feliz René ó oi beijo a gente encontra tá bom obrigado a mão tá bom o René minha filha preparado com playback o negócio do playback tem introdução né demora um pouquinho então vamos lá vamos um dia gravar um louvor junto se Deus permitir ah passou ah gente ah gente já vamos terminar tá bom então olha só mais uma vez recapitulando sexta-feira dia primeiro eu estarei numa live com a unidade em Cristo também Cristina Mel Naira Pedrini Ludmilla Ferber Ana Nóbrega Beco Rodrigues nós vamos participar de um debate que vai falar sobre a adoração nos dias atuais e também cada cantor vai cantar com banda lá na unidade em Cristo vai ser maravilhoso né uma live então é a partir das 20 horas dia primeiro não deixe de entrar no meu Instagram no meu Facebook no meu Story porque lá eu vou postar tudo né as próximas lives que eu vou fazer vou fazer também no dia primeiro com a pastora Jobeloto lá de São Paulo nós vamos falar sobre superação e no sábado às 16 horas eu vou fazer uma live com o pastor Cláudio Gama um homem de Deus maravilhoso uma bênção tá bom então eu tenho aí ó várias lives pra gente compartilhar a gente não tá sozinho né Jesus disse assim olha deixo-vos a minha paz não vou lá dou como o mundo a dar significa que o mundo também dá paz mas é uma paz passageira é uma paz que um coronavírus uma dengue um câncer doenças separações divórcios tiram a paz mas a paz que Jesus dá é essa que prevalece até nos momentos de dores hoje nós tivemos aqui uma uma irmãzinha linda e ela disse que parece que há três meses ela perdeu a filhinha dela de seis anos pensa no coraçãozinho dela então eu quero orar aqui nesse momento por você eu quero orar por todos que participaram desta live eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus aí no seu cantinho na sua casa tá bom Senhor em nome de Jesus eu coloco cada uma dessas pessoas nas tuas mãos e te agradeço pela tua paz que tem nos sustentado essa paz que excede todo entendimento toma o coraçãozinho daquela mãe que perdeu o seu filho colocamos nas tuas mãos todas as mães e pais que estão tentando criar seus filhos no evangelho que estão criando os seus filhos para estudar e para ser alguém na vida e nem sempre a gente consegue porque os nossos filhos crescem e eles resolvem tomar o seu próprio caminho mas que aquilo que a gente ensinou fique pelo menos gravado no coração como diz a tua palavra que a gente vai ensinar e quando eles crescerem envelhecerem não vão se desviar do ensinamento ainda que se desvie da igreja mas a tua palavra vai ficar fincada no coração e essa pessoa um dia vai voltar eu creio nisso eu glorifico o teu nome por todos aqui e desde já te agradeço no nome de Jesus amém Senhor um beijo no coração bye bye bye